e e mais uma parte o que o que é do que é o que o que é do que é do que é do que é do que é isso aí e como eu joguei hoje já o Azalei da Spire para não ficar muito pesado para mim eu vou jogar só uma horinha de tomo no último parte estávamos na sob sol encontramos a Yugi e está meio diferente não está com o cabelo deixa eu falar essas piadas de Yugi ah é a primeira vez que eu vi algum humano aqui por muito tempo tem coisas a se fazer lá embaixo não é vamos ter uma partida rápida se você ganhar eu vou te dar o o fiz o o tour pelo o inferno anterior eu tenho certeza que você vai se divertir embora bem mostra que você é capaz não lembro quais são os tipos acho que eu vou usar a terra né o opa a sorte que ela errou a amiga suica está muito bêbada para se mover vamos dar para ver que ela é inspirada no ability dela é inspirada no senhora do Zlaking ela ataca deve ter tipo um culto ataque em um turno aí no outro turno ela fica feibando Yugi mandou o Yugi bom trabalho é raro ver um humano como você derrotar um unique nem eu você é aquele que puniu a frente de liberação nas superfícies não foi? como eu sabia? só uma intuição sabia que a front de liberação está invadindo um lugar chamado centro do jazer no subsolo? recentemente eles estão fazendo o que eles querem sem se importar com nada alguém precisa punir eles se você quiser você pode pedir para mestre do palácio dos espíritos da terra por ajuda vamos lá né as encrenqueiras já estão começou o dia encrencando de novo e o ser humano e o subiu e o guia apareceu e o guia apareceu e o guia apareceu Ah, sei. Hum, esses uns são muitos uns de... Será que eu capturo? Ela é de um jogo que eu ainda não tenho ninguém. Eee... Fazem... Fazem... Você é o campeão do torneio, não é? Vamos batalhar. Suíca de defesa, vamos ver. Como boa é a defesa dela. Com muito. Com essa diferença de nível. Com a esperada do campinhão, vamos soltar de novo. Como esperada do campinhão, vamos soltar de novo. Área giratória, 10% de chance de fazer o inimigo dar o flint. Hum... Menos perfeito. Menos perfeito. Vou me ferrar daqui. Eee, jogue comigo! Eee... Z-ah... Eee, fui divertido! E não foi, você morreu em um hit. Ah, o que um humano eu quero aqui? Saiu um golpe novo Fortinho o golpe novo Indo pra onde as irmãs Comédia vivem Que problemático Pode cuidar Olho rápido Existeiça, eu vejo Ah, droga Não, Kagerou Não, Kagerou Impossível voltar Desgraçado esses tal dos Kanji aí Você quer aprender japonês? Mas tem que passar por mais de 2 milhões de símbolos lá, né? Deus, Kanji, maldito Por esse tal de Kanji aí Saiu, para de me identificar Cheira ainda, hein? Que que é isso? Ah, um gatinho, um gatinho, um gatinho Miau Corvo também Cau, caô Um cachorro Os animaizinhos Uma cama Ah, por que tem o estranho na minha cama? Oh, hum Ah, sai daí Boa noite Alô? Socorro Socorro Será que se eu dormi de novo? Ah, não Ah, não Ah, não Quero sair daqui Pokéboa Pokéboa Nela e Kenji Acho que acho que vamos revive Uf, uf Miau Uf, uf Ah Ah, uma visita. Que raro. Então seu nome é Nabinha e Yugi disse pra você vir aqui. Nem falei, menina. Você está surpresa que eu sei que você está pensando? Eu sempre ouço o que você está pensando. Mesmo que eu queira ou não. Quer saber como ir pro underground, não é? Pro centro do Geyser. Eu não vou te deixar tão facilmente. Agora, arme seu coração e batalhe contra as minhas bonecas. Sempre. Eita, eu tenho seis. Socorro. Já tem nível 1. Não. Por que a dela foi mais rápida? Sacanagem essa do meu cristo. Mas a minha foi melhor. Espera, o que? Ah, humm. Você... Não. Já entendi sua estratégia. Sua estratégia é enfrentar com os meus... Com as minhas bonecas. Você... Ah, critical hit. Tá bom, tá bom. Ah, ótimo. Eeeeee, sorte. Vai usar a minha capa. 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 Ooooooo 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 Ooooooooo Vamos lá. É, veja bem. Mas eu tenho a estratégia perfeita. Vou mostrar a minha estratégia perfeita em breve. A estratégia perfeita. Ela é tão forte quanto eu. Se eu for fraco. Também vai ser fraco. Essa chuva. Sei lá, agora. E agora? Pobre. Pobre, coitada. Ah, não vou fazer uma pesquisa. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti 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 O pessoal entrou na partida. Na partida. Uma entrou na treta. Vou checar o tipo dela. Fogo e Luz. Não sei se eu vou colocar ela na equipe. Apesar de gostar dela. Vou botar ele. Deve ter mais... Outros personagens selvagens aqui. Mas não vou. Vou procurar. Ahh... Eita agora esta bem inferno mesmo. Que isso? Coisa bizarra. Eu só acho os dinheiros aqui. Fui. Pisaia. Ops. Eu pretender de ser um zumbi é legal, mas com essa maquiagem, com esse calor... Pior que eu notei que a Kit esquentou também. Kit pulou na vida real. Comprei por aí, sim. E aí você, vamos brincando. E aí... E aí... Droga, eu achei que você ia ficar cansado de bater tanto nesse lugar quente. Hum, fez um golpe de terra Ufa! O gato preto ali, eu estou supersticioso, eu vou olhar todos os lugares antes do gato preto. Só um aviso, não maltratem gato preto isso de verdade, porque eles não dão azar. Quem faz isso é o trouxa, vamos matar outros animais. Mas eu penso que eu podia ter um patch. Perfeito. Acho que eu moro em apartamento e tal. Ia ficar meio médio. O ideal seria tipo um gato. Mas aí teria que colocar redinha, janela. Teria que... Tá, acho que só isso. Porque eu podia ter um cachorro também, mas eu teria que sair mais de casa. Não tem problema. Tchau. 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 de fogo aí. Mas é uma garota de água aí. O chinês aprendeu uma nova skill. É tão legal! Foi difícil de fazer, sabia? E é uma aura especial. Proteção da lua. Muito SP ataque e SP def. Isso é bom pra dar setup mesmo. Eu lembro que esse lugar era... do capeta. Não só porque... Pelo menos. Estou entediado, então estou brincando de pega-pega de zumbi. ... ... Tchau. Ah, eu acabei o trabalho agora, então tá tudo bem. E o Tarumanos é a nossa proposta. Ah, lá lá, só queria brincar. Me perdoe. Aqui não tem, perdoa. Perdão, perdoa. Eu só tenho uma busca incessante por itens. Se você quer continuar por esse caminho, você tem que me derrotar. Tchau. 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 Ah, Mokou. Faz tempo que eu não vejo a Mokou. Eita. Tchau. 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 Só... Chano Ziki E o card de 90mm Backdraft, 10% adicionado de KMO oponente, um golpe forte, que ninguém pode aprender. Essa é um flamethrower da vida. Agora voltar pra escada. Sobremesa do sol. Aqui é meio labirintão, né? Só acho que eu tô com bastante RP. Pô, é da de ouro. Valeu, gatinho. Conseguiu gatinho dessa vez. Pô, é da de ouro. 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 Que bom, eu vou servir. Brinquem comigo! Amigo! Já to indo! Que lindo! Abaixo descendo mais itens. E a MC sem ter saúde. Queimou o inimigo. Não dá dada. O gatinho foi para lá. Vou para lá. Derrote, me derrote, mas eu sempre vou voltar. Vou dar uma esfriada na situação. Eu acho que é bom como tantos zumbis e fadas sempre revivem. Ok, boa! Ah, que fadas são, gente. Tardinho para ir para lá, eu vou para lá. Quem é você? E aí Derrote! E aí Outro Harry King. Ah, você está perdido! Ho, ho! E aí Meu time parece ser bom contra as coisas que aparecem no Salvador. Toda a super efetiva. Não está perdido? Então você é um intruso? Um intruso? Um visitante? Deve virar um zumbi também. O que eu vou virar? O que eu vou virar? E aí 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 Não disse que você tinha que morrer Gato Gato? Não, gato não Foi Não sei se quero ir pra baixo Vou botar tudo Mas eu seja o caminho errado Oi, tudo bem? Ah, o que você está fazendo em um lugar como este? Só turismo? Infelizmente eu não posso deixar você por aqui Tenho certeza que a Lady Satori Diz que ninguém tem que passar por aqui Você acha que Sendo injusta, então Me derrote Só o subterrâneo É o Tzu É tipo É o chave final de um dos torros Deve adocer um pouquinho a história Então dá pra falar Acho que era um corvo normal E aí Alguém fez uma Fez elas Vim pro Sub-solo e virar Tipo Coisa Cheio de energia nuclear Acho que foi a Kanako Ah, fui derrotada Droga Será que você lutou também? Tudo bem, só sei Não dá Ah, oi Pedra queimante Aqui é uma pedra queimante Ah, é o Fire Orb Quando alguém segura Você toma Burn Parece que você chegou Muito bem Lady Satori me disse Pra ser só guia Então Mas eu meio que me perdi Lá na frente É o Centro do GJZR Underground Então Tome cuidado E obrigado Pela Colaboração Agora eu vou voltar E pegar aquele Ou não Porque acabou O meu Magatama Seria aqui Tem uma combo Eita Essa área Lembra de uma coisa Lembra que Vou continuar No próximo episódio Que esse Eu falei que no começo Quer ser mais curtinho Mesmo É um bom ponto Deixa Desejar Para o próximo Episódio Estava andando duas vezes Porque sim E é isso aí Nos veremos Não sei se Eu faço Domingo Talvez Depende Do tanto Que eu avançar Nos Trabalhos Da faculdade Que eu tenho Que fazer Mas então É isso aí Deixe Sempre aquele Recado Lá Nos comentários É isso aí Obrigado É isso aí É isso aí É isso aí